Bom dia, prefeitos, bom dia, prefeita, da nossa Amau e da nossa região no Outro Maio. Estamos aqui em Brasília representando a nossa associação, participando da 21ª Marcha dos Prefeitos na Brasília. Ontem tivemos a visita do presidente Temer e no decorrer do dia de hoje tivemos a visita do Senado Federal, através do presidente, senador Ernesto Oliveira e da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Vários temas, várias pautas estão em discussão e, para a nossa satisfação, algumas prioridades apresentadas pela Marcha estão sendo absorvidas pela Câmara do Congresso Nacional. Dentre elas, a alteração dos padrões que definem as visitações públicas nos nossos municípios. A proposição é para equipamentos para custeio de R$ 8 mil para R$ 50 mil e de obras públicas de R$ 15 mil para R$ 100 mil. Isso vai facilitar muito a nossa vida. A inclusão também do custeio da merenda escolar e do conto do NDE é outra demanda que vai facilitar os prefeitos que têm dificuldade daqui a pouco para atingir os 25%. De certa maneira, dar uma justiça social melhor para esse custeio que nós investimos na merenda escolar. Também, muitas outras pautas estão em discussão. Mas, acima de tudo, o que nós queremos para o nosso Brasil é que o Parque Federativo seja respeitado, que os municípios sejam mais ouvidos e mais recursos para fazermos aquilo que os nossos munícipes esperam de nós.